E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e mais um vídeo aqui em Massachusetts e nesse vídeo eu resolvi fazer algo diferente, mostrar algo que eu nunca mostrei no canal quais os carros que são melhores em questão de manutenção, aqueles carros que não dá problema de manutenção e também consequentemente mantém melhor o preço então eu mostrei pra vocês 5 carros dentro dessa linha de seleção que eu fiz pra esse vídeo aqui então o que você tem que fazer desde já já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e eu tô aqui ó, na Senna Motors, que é o melhor lugar se você estiver aqui em Massachusetts onde você vai poder comprar e o carro é de procedência e o pessoal é totalmente diferenciado inclusive tô deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo todas as informações da Senna Motors e agora sem mais enrolação, já deixa aquele seu like, se inscreva se ainda não for inscrito e bora ao vídeo como não poderia ser diferente, vou começar direto com o Honda já que essa marca, Honda CR-V também é conhecida no Brasil e a questão de manutenção e depreciação desse carro é excelente gente é um carro que não dá manutenção e quando dá é custo baixo então isso é essencial se você tá vindo pros Estados Unidos, saiba que quanto mais você conseguir economizar com o mecânico, melhor afinal de contas, peças podem ser baratas aqui mas a manutenção mão de obra acaba sendo um pouco mais elevada, tá? essa é uma 2014 Honda CR-V carro completinho, como vocês podem ver aqui, ó top, rodas 17 já de liga leve disco nas 4 rodas ó, interior em couro, tom de bege transmissão automática carro bem completo mesmo já aqui como vocês podem ver na traseira também já tá bem claro algo que é importante aqui em Massachusetts principalmente tração nas 4 rodas a wheel drive então isso faz muita diferença aqui em Massachusetts tem pessoas que vêm, dirigem sem problema nenhum na neve mas quando o pau pega mesmo a melhor opção é você ter uma tração nas 4 rodas pra poder sair daquelas maiores enrascadas, né? então um carro excelente pra você não perder dinheiro tanto carro, não esqueça um carro no investimento um carro é uma necessidade Honda CR-V pode comprar sem medo que você não vá se estressar mas sempre recomendo o que? comprar num local de procedência a Senna Morales aqui é um ótimo exemplo pra vocês mas e agora Anderson? quanto tá custando essa CR-V? seguinte, essa 2014 Honda CR-V tá custando 21.900 dólares isso aí e mais uma SUV só que dessa vez a gente vai de Toyota que é outra marca que mantém muito preço aqui indiferente do modelo que você tenha, tá? Toyota é excelente nessa questão esse modelo aqui é uma 2017 Toyota Rava 4 ou Toyora como é chamado aqui quando eu cheguei achei bem esquisito quando o pessoal falava Toyora, Toyora e sabendo que no Brasil a gente chama de Toyota, né? mas 2017 Toyota Rava 4 XLE XLE, versão mais completa já com farol projetor LED aqui em acabamento rodas de liga leve 17 disco nas 4 rodas pisca integrado aqui no retrovisor olha só o interior do carro esse modelo aqui ele tá vindo com bancos em tecido o couro era um opcional tela touchscreen Rava 4 no Brasil eu acredito que seja comercializado também, né? depois me corrigem se eu estiver errado por favor, isso ajuda demais ó, Rava 4 XLE a wheel drive não esqueçam carros com tração nas 4 rodas aqui fazem muita diferença olha só que caminhãozão lindo passando aqui do lado, gente máquina até já gravei um vídeo mostrando o caminhão aqui nos Estados Unidos com o meu amigo Paulo Paulo Landin dê uma olhadinha no canal se eu me lembrar eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também no card que aparece aí em cima mas enfim voltando a falar do carro esse é um excelente carro você vai andar de boa no inverno vai manter o preço o máximo possível e sério pode comprar sem medo, gente carro muito bom mesmo e agora a questão de preço fala aí pra nós, Anderson 29.900 dólares é o preço desse 2017 Toyota Rava 4 XLE mas aí, Anderson fala pra nós essas outras marcas tipo Jeep, Dodge e outras Ford não é viável você comprar aí nos Estados Unidos? sim, gente é viável o que eu tô falando nesse vídeo aqui é uma coisa que me perguntam muito quais que são melhores nessa questão de manter preço consequentemente carros que mantêm preço tem um preço um pouco mais elevado por exemplo Ford Fusion é um carro da Ford você se pegar um carro da Toyota do mesmo ano provavelmente aquele carro da Toyota por exemplo um Camry que é um carro do mesmo nível com a Ford ele acaba tendo um preço mais elevado é isso que eu tô dizendo você consegue comprar um carro muito bom com um preço menor isso que eu quero que vocês entendam não tô dizendo que as outras marcas não sejam boas e que não são um bom negócio mas esse vídeo aqui é especificamente para aquelas pessoas que estão me pedindo para mostrar os carros que mais mantêm preço e como vocês viram há pouco eu ainda falei sobre o Ford Fusion se for para olhar por questão de Toyota qual carro do mesmo nível esse aqui esse aqui é o Toyota Camry que é um carro bem completo nesse modelo aqui que é o S e eles colocaram uns opcionais por exemplo aqui o farol projetor roda do XLE que é uma roda 19 isso que foi um opcional que na hora da compra o dono pediu para que colocasse dá outro tchan no carro sensor de ponto cego nos retrovisores ali ó carro bem completo bancos em couro tela 10 polegadas 10 ou 9 polegadas touch espaço para 5 pessoas outro item que colocaram como opcional esse é Meteor Elefolio que tem aqui na traseira dele ó SE Camry esse carro é muito gostoso gente carro que aguenta muito conheço pessoas assim que tem o Camry há muitos anos nunca teve problema algum e já na questão de preço como eu falei por manter um pouco mais de preço esse carro com teto solar completo como vocês estão vendo aqui está custando 25.900 dólares 25.900 dólares você já sai de Toyota Camry agora já um carro que vocês conhecem bem que compete ali com Honda Civic é o Corolla já conhecido Corolla que tem no Brasil bastante e também no Brasil tem um preço bem mais elevado esse que é um 2020 Corolla LE LE é a versão base tanto é que ele inicia com roda de ferro e calota como assim Anderson Corolla com roda de ferro não esqueçam que esses carros que eu estou mostrando para vocês são carros populares aqui nos Estados Unidos por isso por ser um carro popular eles tem desde os itens mais básicos mas você não vai encontrar com vidro e manivela tá bom vem com LED aqui farol projetor rodinha de ferro com a colota 16 aí ó tecido na parte interior não é o couro mesmo nas versões mais básicas vocês poderiam estar colocando opcionais na hora de você fazer uma compra de um carro zero como esse na loja você tem a opção de colocar alguns opcionais algumas coisinhas a mais que encarecem um pouco mais o carro mas por ser a versão LE base não veio com o couro e eu particularmente gostei bastante dessa combinação de cores é um beige bem clarinho na verdade parece um é um beige bem claro não sei o nome dessa cor exato mas ficou legal essa combinação do preto com esse tom mais claro que é a traseira dele acredito eu que seja o mesmo modelo de traseira do Corolla que é comercializado no Brasil se eu estiver errado se possível comentem aí que isso ajuda muito tá aqui ó Corolla LE agora já o preço 22.900 dólares um Corolla LE como esse carro tá praticamente novo como vocês veem o preço realmente da Toyota acaba sendo um pouco mais superior até se vocês pegarem um Civic o preço vai ser bem similar mas se você pegar por exemplo um Elantra um carro do mesmo nível de outras marcas tipo Kia ou Hyundai o preço vai ser bem mais baixo um carro 2020 ia ser tipo no mesmo nível dessas marcas seria mais ou menos talvez uns 4.000 dólares abaixo desse preço aí ó marquei toca gente tinha um 2016 Honda Civic pra poder mostrar pra vocês Sport que tava aqui só que o carro foi vendido eu fiquei só com o preço dele na mão o 2016 Honda Civic Sport ele tava custando 18.900 dólares queria ter mostrado o carro pra vocês mas se achar alguma foto dele eu coloco aqui na tela ainda pra que vocês possam dar uma olhada mas realmente é um carro que é muito gostoso carro que tu anda 100.000 milhas sem nem se preocupar com freio problemas de motor problema elétrico sério Honda e Toyota é o que vocês estão vendo que tá dominando nesse vídeo aqui que sacanagem né gente não ter mostrado Honda Civic pra vocês mas enfim espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou já deixa aquele likezão se inscreva se ainda não for inscrito e não esqueça esse vídeo foi não pra falar que as outras marcas não sejam boas são carros que também aguentam muito só que na questão de manter preço onde tem Toyota e Honda são excelentes carros nessa questão de preço pra você não perder tanto dinheiro e também não dão manutenção espero que tenham gostado não esqueça que eu tô na Senna Motors todas as informações da Senna Motors eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo valeu até mais e tchau tchau tchau